Propa da, propa da sabia Passa na rodinha em volta papi Propa da, propa da.. Passa na rodinha em volta papi Propa da sabia Propa da, propa da... Layschuh menino toda play the trick No maluco Zóparos, zóparos na via Zóparos, zóparos Zóparos Zóparos, 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 zóparos 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 E o fuzil do Roger destravado Brotou no Guarabu, é mó que em cima e mó que embaixo Um, estilo larga, só o copo Um, dois, foi dançar, vai tacar de meia, dois, três O mar no larga de G3, quatro E o fuzil do Roger destravado Brotou no Guarabu, é mó que em cima e mó que embaixo Brotou no Guarabu, Brotou no Guarabu, Brotou no Guarabu Brotou no Guarabu, Brotou no Guarabu, passei lá na rosa, fui lá no Quero Baguia tribo com os cria, tá ligado? Na João Teles, o Bil, o Bufalão é o professor Pique, 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 tá gostoso, os menos tá assim Estilo, dançarina, pique, Gil e Fernandinho E lá no NPS é o dinossauro, é Bilhado, governador, eixa pola e né Bilhado, NPS é o dinossauro, é Bilhado, governador, eixa pola e né Bibisa, pesadão, de lá do Querozé É Bil e Bufalão, é lá na Juronté Dragão, galada, zaga com a 47 Sorriso lá do Carrefour, nunca se esquece Bixinha, pesadão, tá sempre diário Liberdade, bibi, o pé sujo, mano, é Que serão e o menor, primo, volta breve Que serão e o menor, primo, volta breve E lá no NPS é o dinossauro, é Bilhado, governador, eixa pola e né E lá no NPS é o dinossauro, é Bilhado, governador, eixa pola e né E aí, Marolento, 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 eixa pola e né Sorriso lá do Carrefour nunca se esquece O xixi é pesadão, tá sempre diário Liberdade, bibi, o pé sujo, mano, é Que serão e o menor primo, volta breve Que serão e o menor primo, volta breve E lá no NPS é o dinossauro, é 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 E aí, marolinha do TCP, eu vou descobrir o vermelho, porra